Olá pessoal, meu nome é Maera Nobre e eu sou a criadora do canal Cantinho das Flores. Hoje eu vim aqui para responder a uma pergunta que muita gente faz. Suculentas podem ficar no sol ou não? Bom pessoal, cada espécie de suculenta tem características diferentes, então nem sempre a forma de cultivo é a mesma, mas de modo geral o sol é fundamental para a grande maioria das plantas e no caso das suculentas não é diferente. Algumas espécies de suculentas podem queimar com o sol, mas outras podem ficar belíssimas e com cores vibrantes. Mas a pergunta é, mas as suculentas podem ficar no sol? Bom, a grande maioria das suculentas sim, mas devemos saber que o sol tem diferentes intensidades, ou seja, o sol ameno da manhã e da tardinha são excelentes para quase todas as suculentas, mas o sol intenso de verão pode prejudicar a grande maioria das suculentas, ou seja, algumas suculentas necessitam de sol forte para mudar a sua coloração, já outras não. O gênero das equevérias gostam de sol, mas o sol muito intenso pode queimar as folhas de algumas espécies deste gênero. Já as suculentas do gênero agave gostam de sol pleno, ou seja, tudo depende das espécies e das suas características, mas como já disse, o sol ameno de médio e baixa intensidade é fundamental para a suculenta. Outra pergunta é, quando devemos evitar o sol? Bom, pessoal, eu recomendo sempre evitar expor as suas suculentas novas em sol extremos do verão, pois existem algumas espécies que queimam as folhas facilmente quando em contato com o sol extremo. Quando você notar que a suculenta está com um verde muito opaco, é sinal que falta sol nela. Quando as folhas estão amareladas, também é sinal que o sol está prejudicando ela. É claro que nem sempre a folha amarela é sinal que o sol está prejudicando. Às vezes pode ser falta de nutrientes nela. Mas de uma forma geral, pessoal, use o sol ameno da manhã e de tardinha, e quando for verão, tente evitar expor a sua suculenta a picos muito quentes de sol. Mas acima de tudo, lembre-se que o sol é vital para a saúde da sua suculenta, ou seja, aproveite para expor a sua plantinha por algumas horas no sol, ainda mais quando a mesma é cultivada dentro de casa ou em meia sombra. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, e se inscreva aqui no canal. E não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. E até o próximo vídeo, e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho